A maior revelação do forró de todos os tempos Tô te aguardando louca pra te ver Não vejo a hora de você voltar Tirar meu coração da solidão Eu guardo noite, dia a dia e noite o seu lugar Há quanto tempo faz que a gente não se vê amor? Há quanto tempo faz que a gente não se veja amor? Ainda guardo em mim e pôr teu gosto de maçã de mel Não dá pra inventar outra paixão Vou enganando a minha solidão Porque você deixou tanta saudade em seu lugar Há quanto tempo faz que a gente não se veja amor? Eu não posso viver tão longe de você Eu só tenho horizonte para me guiar Mas eu vou te achar Fazer você voltar pra mim Eu te amo Eu te amo Eu te amo Uh, 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 uh Eu não posso viver tão longe de você Eu só tenho horizonte para me guiar Mas eu vou te achar Fazer você voltar a mim Gostou o amor Eu te amo 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 Gatinha manhosa Solidão abri essa porta Me manda embora essa saudade que não faz nenhum sentido Eu já encontrei outra pessoa Estamos vivendo numa boa Pra que lembrar e revirar as coisas do passado Coração Coração Me diz se é verdade Se é paixão Por ou amizade Se for amizade Se for amizade de Deus o que ela vai pensar de mim Se me ver chorando Ou me lamentando Sofrendo por um outro amor Que só deixou Que só deixou Que só deixou Que saudade É amor Tua amizade Vai antiga paixão Sai do meu coração Sai do meu coração Pra que chorar o que passou Passou Vou me entregar a esse novo amor Pra que chorar Pra que chorar o que passou Pra chorar o que passou Passou Não adianta mais querer colar o que quebrou Quebrou Pra chorar o que passou Passou Vou me entregar a esse novo amor Pra chorar o que passou 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 Não adianta mais querer colar o que que passou Quebrou Quebrou Gatinha manhosa Gatinha manhosa Coração Me diz se é verdade Se é paixão Amor ou amizade Se for amizade Se for amizade Deus o que ela vai pensar de mim Se me fez chorando Ou me lamentando Sofrendo com um outro amor E só deixou Saudade É amor ou amizade Pai antiga Pai antiga paixão Sai do meu coração Pra que chorar o que passou Passou Vou me entregar a esse novo amor Pra que chorar o que passou 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 Vou me entregar a esse novo amor Vou me entregar a esse novo amor Pra que chorar o que passou Passou Vou me entregar a esse novo amor Pai antiga paixão Pai antiga paixão Pai antiga paixão Pai antiga paixão Que quer voar Que sabe que pra se achar É preciso sonhar Será que meu destino é te amar? Ou será Viajar As palavras de amor que eu cantar Será que minha vida é você? Ou que pra me encontrar tenho que te perder Nesse horizonte, luz sobre luz, tudo ser luz E sei qual o meu destino, pé de passagem Meu coração, outra paixão E assim dividida é que eu vou Entre viver pra você ou te deixar pra viver Porque pro povo gostar, basta a gente sonhar Será que meu destino é te amar? Ou será viajar? As palavras de amor que eu cantar Será que minha vida é você? Ou que pra me encontrar tenho que te perder Gatinha manhosa Nesse horizonte, luz sobre luz, tudo ser luz E sei qual o meu destino, pé de passagem Meu coração, outra paixão E assim dividida é que eu vou Entre viver pra você ou te deixar pra viver Porque pro povo gostar, basta a gente sonhar Será que meu destino é te amar? Ou será viajar? As palavras de amor que eu cantar Será que minha vida é você? Ou que pra me encontrar tenho que te perder? Oh, 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 oh Gatinha manhosa Não basta dizer que sou uma amiga Ou coisa assim Aceita o meu amor E volta a me querer como um anjo